Aí galera, eu acabei de apertar aqui os dois ao mesmo tempo, literalmente, e vocês podem ver que o jumper ligou aí, mas o jumper liga muito rápido. Ele tem um SSD ali de 128 e ele é bem rápido esse SSD. Já do Multilaser é 32 e ele tá quase cheio, então isso também interfere na velocidade ali dele. Vocês viram que demorou um pouco mais aí do Multilaser pra ele carregar, mas uma hora eu vou fazer um teste quando eu formatar a máquina, fazer uma instalação limpa, aí eu vou fazer esse teste do boot aí de novo. Mas assim, não achei nada lento, ele demorou um pouquinho mais aqui, vocês viram, mas ele liga rápido também. Só que claro, aqui tem um SSD de 128 e aí esse SSD é mais rápido realmente e tem mais espaço livre também, aí ajuda também. Do Multilaser aqui, se eu botar um SSD M.2 aqui de 120 ou 256, aí de repente dá pra instalar o Windows nele e fazer também o teste do boot, vai ligar canhão igual. Mas é isso aí, esse vídeo era só isso, tá ligando os dois aí, mas eu não acho que sim, ó. Ligou mais rápido o Wazebook, vocês viram, só que não é aquela coisa do tipo, ah, não vou usar o Multilaser porque ligou, demorou ali um pouco mais pra ligar. Então, até porque geralmente o cara deixa sempre ligado e berna, fecha a tampa, então acho que nada a ver. Mas em questão, na prática sim, realmente ligou mais rápido aqui e é isso aí. Por esse vídeo eu vou deixar acabar agora aqui, pessoal. Inscreva-se no canal aí que aí eu vou trazer mais vídeos aí sobre não só esses notebook, mas outros. Quanto mais inscritos aí, mais vídeos eu vou trazer. É isso aí então, valeu!